Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, o editor de vídeos do Camtasia TechSmith. Então, seguindo o nosso penal de efeitos, nós já vimos a questão da gravação de voz aqui, que eu já mostrei para vocês. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui, ok? Eu vou apagar esse vídeo que está aqui, para poder mostrar os efeitos, audio effects que nós temos aqui, certo? Então, eu vou dar um Start Voice Record, já selecionei o meu microfone que está aqui. Se você quer saber mais sobre isso aqui, assista a nossa aula. Olá, muito bem, então isso aqui é um teste de som do Camtasia, onde nós estamos gravando um pouquinho de voz aqui, um pouco de áudio, para o nosso programa Camtasia Editor. Prontinho, eu mandei gravar. Ele já vai gerar um arquivo .m4a, que é o formato de som do Camtasia, tá? Ah, ele não aceitou mesmo o nome? Tudo bem, então. Então, eu vou deixar a narração, projeto Camtasia 2. Aqui está o meu arquivo de som. Olá, muito bem, então isso aqui é um teste de som do Camtasia, onde nós estamos gravando um pouquinho de voz aqui. Tá? Então, aqui está. Ah, muito bem, então isso aqui é um teste de som. Então, aqui está o meu arquivo de voz. Eu posso pôr para qualquer camada. Aqui eu tenho seis, né? Eu posso passar a camada que eu não quero mais. Eu posso remover... Não é renomear, não. Eu posso remover ela daqui. Eu tenho muitas camadas aqui. Vamos dar uma organizada nesse negócio. Para ficar mais fácil de se trabalhar. Aqui eu tenho o zoom, né? Então, aqui está o meu arquivo de som, certo? Do Camtasia, onde nós estamos gravando. Aí está. E aqui nós temos, então, os nossos efeitos, pessoal. Audio effects. Tá? Então, nós temos o fade in. Né? Mas antes de mostrar esses efeitinhos aqui, quando a gente faz uma gravação... Do som do Camtasia, onde... Lembrando que o Camtasia não é um programa específico. Para isso, né? Para isso tem o Adobe Audition, ok? Onde você faz justamente essa parte de som, um monte de efeitos e tal. Mas nós temos alguns recursos interessantes aqui. Por exemplo, eu posso dar um ganho de volume. Ou por aqui. Ou pegando a salinha aqui, aí puxando para cima, ó. Eu, de 100%, que é o som original, eu aumentei mais que 400%, foi para 500%. Olha só. Camtasia, onde nós estamos gravando. Né? Certo? Outra coisa interessante aqui, ó. Onde nós estamos... Que quando eu gravo, se a gente olhar aqui, ele vem em um canal só, tá? Ele está reproduzindo somente no meu canal esquerdo. Então, quando eu mando mixar, aqui, ó. Mix para mono, tá? Ele está em mono, mas ele vai ficar estéreo, ó. Teste de som do Camtasia. Agora ele vai reproduzindo os dois canais. Então, você pode fazer seu teste que vai acontecer isso, ok? Então, nós temos esse recurso aqui, ó. Que é o Noise. Noise, ele significa ruído, tá? É um recurso muito utilizado em todos os programas, editores de vídeo tem isso aqui, no Premiere, no... Enfim, vários programas de edição de vídeo, tá? Tem esse recurso aqui, inclusive o próprio editor de som, né? Da Adobe, que é o Adobe Audition. Noise removal. Se eu vir aqui e arrastar para cá, onde tiver ruído, aqui, ele vai tentar remover, tá? Muito bem. Então, isso aqui é um... O que é um ruído, professor? É esse... Que fica entrando de fundo, né? Ou, às vezes, até um passarinho cantando. Lá atrás, uma criança gritando, passa um carro na rua, um caminhão. Ele considera ruído, né? Que fica abaixo da sua voz. Então, ele vai tirar. Nós temos o volume level, né? Que é justamente o que eu fiz aqui, né? Mas eu também tenho aqui, ó. Tá? Então, eu posso, por exemplo, volume variação. Eu posso deixar ele mais suave e modificar as propriedades. Dá um ganho, ok? Eu tenho aqui... Ele já deu uma verificada geral nele aqui, ó. Se eu der um custom, eu posso modificar as propriedades eu mesmo, tá? Dá ganho. Tirar um pouco do DB aqui, que é a sujeira, né? Ou eu deixo ele mais suave. Mais alto, médio, mais suave. Eu gosto mais suave, ó. Teste de som do Camtasia, onde nós... Ele está bem alto, porque eu dei o volume por aqui, ó. Ok? Nós temos a questão do fade-in, que eu já mostrei numa aula específica só pra isso, como a gente faz, né? Que é você clicar com o botão direito aqui, mandar adicionar um audio point. Aqui, ó. Aí você pode pegar o primeiro aqui e baixar. Tá vendo, ó? Então, ele vai começar mais baixinho. Olha só. Ele começou baixo, mas se você não quer fazer isso, você coloca um fade-in. Ele já faz sozinho e um fade-out, ó. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, quando você tem uma música, né? Ah, eu tenho uma musiquinha aqui, ó. Certo, ó. Vou pôr pra cá. Aqui está meu som, ó. E você não quer perder tempo fazendo esse botão direito, o add-out point. Então, você vem aqui no audio e efeitos, coloca um fade-in. Coloca um fade-out. Então, ele já vai começar baixinho. Vai erguer sozinho, ó. E aqui no final. Aqui ele já teve um finalzinho, né? Já teve um encerramento, mas digamos que ele encerrasse aqui, ó. Aqui no meio, ó. Então, pra não terminar seco assim, então, a gente coloca um fade-out. Ó. Então, ele vai abaixando o volume e, logicamente, tu pode controlar esses pontos aqui, né? Se você não assistiu, procure nossa aula aí só sobre volume na timeline, que você vai entender bem. E nós temos esse click speed, tá? O que é esse click speed, professor? O speed, certo? Ele é a velocidade, certo? Deixa eu remover todos esses efeitos que tem aqui, ok? Aqui também, ó. Remover all-out points. Ele removeu, né? E removeu aqui. Aqui não tem mais efeitos, certo? Tranquilo. Então, nós temos aqui, ó. Se a gente olhar, aqui nós temos apenas o volume, ok? Nós temos esse click speed, que é a velocidade. Quando a gente coloca, então, o click speed, ele aparece as propriedades aqui, certo? Agora, eu vou dar o botão direito aqui e vou mandar editar efeitos. Ele mostrou que nós temos aqui, ó. Click speed. Que ele tá... No momento, ele tá uma vez normal, que é a velocidade padrão dele, tá? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso deixar ele mais lento. Por exemplo, eu vou deixar ele... Olha lá, ó. Click speed. Digamos, em 70... 0.70 da velocidade dele, que eu poderia digitar isso aqui, aqui. Então, deixa eu dar um barra de espaço agora, ó. Olá, muito bem. Então, isso aqui é um teste de som do Camtasia. Eu posso deixar mais lento ainda. Ou seja, tipo assim, eu quero que ele fique com 0.50. Ou seja, a metade da velocidade, né? Aliás, o dobro da... Desculpa, a metade da velocidade, ok? Ou seja, o dobro de tempo do que tava antes, certo? Aí ele vai alterar a propriedade da minha voz, ó. Ou eu posso deixar ele bem rapidinho, né? Por exemplo, aqui tá... Uma vez é isso aqui, que é o tempo padrão, ok? Zero, aqui é uma vez. Eu posso digitar direto aqui, certo? Mas não, eu vou deixar aqui, por exemplo, com 1.90, que é quase o dobro de velocidade, ó. Né? Que é o famoso tico e teco, né? Ou lá, o Alvin e os esquilos. Que é você alterar a velocidade da sua voz. Então, antes, por exemplo, se eu tinha, digamos, uma gravação, ó... Vamos, deixa eu dar um botão direito aqui. Vamos pegar aqui, ó. Se antes eu pegava, por exemplo... Eu posso remover o speed, mas não quero remover agora, não. Se antes eu tinha, por exemplo, uma gravação de 2 segundos, agora eu tenho com 1 segundo. Isso já ficou o dobro mais rápido. Então, você só pega esse reloginho aqui embaixo e você controla, ok? Então, eu vou deixar novamente aqui com 1. Eu vou pegar aqui, ó... E vou deixar aqui, então... 0, 0... E aqui eu vou deixar 1. Ok? 116, não. Não é 116. É 1. Ele tá dando um tilt aqui, tá? Por isso que eu vou voltar e terminar de fazer por aqui. Ou simplesmente botar um direito aqui e eu vou remover todos os efeitos. Voltou. Olá, muito bem. Então, isso aqui é um... Para o padrão, certo? Então, esses aqui são os efeitos de áudio. Então, nós temos o noise removal, que é a redução de ruído. Nós temos o volume, fade in, fade out e a velocidade do nosso som, ok? Então, barbadinha, né, pessoal? Esse são, então... Esse é o painel efeitos de áudio aqui do Camtasia Editor 9. Pratique. Assim fica mais fácil de você entender. Isso aí, então. Fique comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.